E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou pegar, mano, um carro novo aqui no canal. Vai ser um carro alugado, eu não tô comprando esse carro, porém, mano, faz muito tempo que eu não alugo um carro e eu tô muito ansioso pra isso, porque carro alugado, vocês sabem, né, mano? Dá pra nós tirar mó onda, dá pra fazer muita coisa. E eu tô aqui em casa, junto com o meu brother, Eduardo, a gente tava aqui gravando uns vídeos aqui na casa, né, mano? Pra quem não sabe, o Eduardo tá morando aqui na casa agora, né, Eduardo? Tá morando aqui agora. E, mano, você tem noção de qual carro que eu vou alugar hoje ou não? Não faça mesmo, eu escutei você falando, mas não sei não. Faz muito tempo já que eu não alugo um carro, sabe? Dá até pra, né, colocar essa roda no carro, entendeu, né? Mas, enfim, vamos lá comigo que eu vou alugar um carro já faz bastante tempo, eu tô com saudade desse negócio de alugar carro. Porque, tipo assim, não, você se diverte, mano. E outra, não é o meu, né? Então dá pra dar uma zoada, né? Dá pra dar aquela zoadinha. Esse é o lado bom. O lado bom do carro ser alugado é que você não fica com tanto receio, porém, é um BO também, porque se acontecer qualquer coisinha, um risquinho que seja, você já tem que arrumar. Não é igual o meu carro, meu carro se riscar, eu deixo riscado. Você pode deixar livre, agora o outro. O da alocadora, não. E nesse momento, eu tô indo lá buscar esse carro novo, vocês vão ver qual que é. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar, porque eu já vi muitos comentários sugerindo pra comprar um igual. Qual você acha que deve ser, se a galera pede pra mim comprar igual? Faça a mínima. Tá perdidinho. Ah, não sei qual carro. Qual carro será que é? Mano, o dentista falou pra mim que você parece o Cristiano Ronaldo. Galera, vocês acham? Ó, vamos, 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 fica parado, fica parado, fica parado, ó. Cristiano Ronaldo aqui do lado, hein? É. Eu não quero nem ver disso. Mano, acho que é uma versão mais humilde, né? Mais humilde, muito mais humilde. Versão de Cambé aí, né? Versão Cambé. Versão Cambé, né? Paranaense. Mano, vamos lá, que eu tô ansiosão, tá ligado? Que eu quero, mano, bagunçar com esse carro novo. Tá chegando o final de semana e quem sabe eu não passo o final de semana com ele e até viajo pra algum lugar, sabe? Tipo, eu tô querendo viajar, já faz um tempinho que eu quero viajar, mas não deu ainda, mano. Esse negócio de quarentena tá quebrando nossas pernas. Bom, vamos lá. Lembrando, hein, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então deixa o sininho do YouTube aí ativado. E também, pra quem não tem essa camiseta aqui ou o boné do canal, a blusa, vai no meu site que tá aparecendo aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, mano, corre lá no meu site. Bom, vamos nessa. Galera, acabei de pegar ali a chave. Eduardo, qual carro que você acha que deve ser? Ó, tem tudo isso aqui na frente aqui, ó. Ó, tudo aqueles carros lá, ó. Você tem um caras aí? É. Eu vi a chave aí, é o do 5. É o quê? Que é Chevrolet. Chevrolet? Mas, ó. O ônico não é. Por quê, não? Tem aquele grandão lá na frente, lá que é diferente. Qual? Vamos ver ali, qual que você acha que é, ó. Renault, Logan, S10, Virtus, o Spin. Esse Spin aqui é minha cara, velho. Com certeza foi esse carro que eu aluguei. Não foi. Não faz uma cara, não. Não fui eu que aluguei esse aí, não? Não, não, não. Deixa ele quietinho aí, deixa ele quietinho. Tem aqui também o Captur, que é o Captur. Captur as coisas. Joy. O Joy. O Cruze. Cruze Turbo. Será, mano? Esse aqui é nervoso, hein? Esse é. Será que vai abrir? Vou apertar aqui, se abrir. Não abriu, não? Ó, não abriu. Ó, chega de enrolação, mano. Vou mostrar aqui pra você, hein? O carro que eu aluguei é o Prisma? Aperta aí, vem, vem, então. Não é, mano? Galera, onde que tá piscando? Ah, sério, mano? Onde tá piscando? Mano, aluguei uma caminhonete, galera. Isso mesmo, mano. A S10, ó. Tão apertando aqui, ó. Já tá acendendo. E, mano... Esse aqui dá pra fazer umas aventuras. Olha aí, galera. Mano, S10, zona. Eu já aluguei uma caminhonete uma vez aqui no canal. Acho que foi uma Ranger, tá ligado? E me deu muita vontade de alugar de novo. Eu gosto desse negócio de alugar carro. Tipo assim, que você conhece vários carros, sabe? Sim. E, mano, é bem legal. Quer ver? Vamos colocar ela um pouquinho pra frente aqui. Vou trazer ela um pouquinho pra frente aqui pra galera ver. Ó. Vou entrar aqui. Mano, uma boletinha grandão, velho. É bruto, hein? Ó. Gornalco! Nervosa, velho. Meu Deus do céu. Pô, isso aqui é 4x4 também? Sério? Olha isso, velho. Ó. Vou mostrar aqui. Já vai, gente. Vou mostrar aqui pra galera, mano. Essa caminhonete aqui, mano, é uma nave, tá ligado? Ó, olha aqui por dentro. Senta aqui, Eduardo, do outro lado aqui pra você ver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Já andou numa S10 dessa aqui antes? Nunca, velho. Das novas? Essa aqui é das novas, né? Mas como que é? Você nem abre? Eu acho que é das novas. Aí, abriu, ó. Aí, rapaz. Mano, espaçoso ou não? Nossa, ó. Mano, cuba sua perna esticada, velho. E aqui a minha perna é grande, hein? E aqui você tem 5 metros de perna, hein, mano? Painelzinho dela, mano, é tipo... É um pouco mais simples, né? Comparado aí aos carros de luxo e tal. Mas aí, ó, o console. Cambiozão aqui, ó. Tem aqui também esse modo aqui, tá. Tá ali, ó, puxando dois. Se passar pra lá, fica 4. E o outro é um 4x4 diferente. Eu não sei qual que é esse outro 4x4 que tá ali. Vamos ver aqui de fora, ó. Pra vocês terem uma noção, mano. Que louca, velho. Que louca. E, tipo assim, eu tô querendo fazer um vídeo com ela, mano. Fazendo trilha. Não sei se dá certo, tá ligado? O Eduardo tá acelerando ali com a mão. E, mano, esse aqui é o carro novo, velho. Carro novo aí, ó. Mano, caminhonetona S10, galera. Eu vou ficar com ela por uns dois dias. Eu quero que vocês deixem nos comentários pra mim e ideias pra mim tá fazendo com ela. Eu vou tá lendo o comentário de vocês aí. Então, comenta aqui embaixo. Floda os comentários, porque eu vou tá de olho. Bom, agora, mano, vamos sair daqui. Vamos testar isso aqui. Eu quero saber se dá pra fazer drift. É a primeira coisa que eu quero saber. Será que faz drift, mano? Ah, se ligar o traseiro ali, eu acho que faz, né? Eu acho que faz, hein? Ó, vamos fazer o teste, Cristiano Ronaldo. Vamos sair aqui com a S10 Zona Nova. E vamos se divertir, né, mano? Que esse aqui vai ser o nosso carro novo do final de semana. Bom, vamos sair daqui, né, mano? Metade caminhonetona nova. Não rolê, hein, papai? Você é louco, hein? Nervosa. Boa. Você tem que dar rolo deixar isso aqui solcando. Você tá querendo... O Jair tá querendo... O louco da cabeça já tá querendo deixar solcando. Eita, amiga. Oi, peraí. Vou tomar cuidado. Porque tá no 4x4. Olha aí como que gruda, velho. Não tá 4x4. Tá? Tá não. Aqui, ó. Aqui é 2, ó. Aqui é 4, ó. Nossa, é forte, hein? É, a bagulha é forte. Mano, isso aqui é pancada, filho. Ó, vou sair aqui. Galera, vocês acham que compensa fazer trilha com isso aqui, mano? Esse aqui vai ser meu carro novo, tá ligado? Porque eu quero dar uma divertida. Mano, a parte mais legal aqui desse... Dessa caminhonete é tipo assim... É o que dá pra fazer com ela, tá ligado? Tipo assim, o bagulho é tenebroso, mano. Se liga nisso, mano. O bagulho é muito bruto. Tá ligado. Deixa eu fazer... Tá ligado. Obrigado. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Você é louco, velho. Você é louco, velho. Rapaz, você acabou o bagulho. Nossa, você viu o barranco? Você subiu, velho. É alto ali, ó. Pô, sai... É por aqui que sai? Acho que é. Agora chegou o momento de nós sair daqui, hein, mano? Partiu. Ei, sabe que esse bagulho é forte mesmo, igual os outros falam aqui, né? Vai, devagar. Vamos ver se desacanta o pneu. Ó, já quase deu acidente. O cara tá meio no freio, mano. É que eu não entendo, tá ligado? Tem um pessoal que é muito ruim de bolé, mano. Eu tô falando louco, Mike. Eu tô louco, mano. Mano, que bateu nervoso. Meio, tá bem, é, cara. Ô, que bagulho nervoso. Nossa, velho. Caramba. Que bagulho louco, mano. Nossa, acho que você ficou... Nossa. Nossa. Então... Eita. Agora eu venho que cê é louco da cabeça, velho. Caramba, né, todo. Nossa, velho. Mano, bagulho pancada demais, tá ligado? Vou fazer o seguinte. Vamos no rolê aqui. Vou encostar lá em casa. E eu quero que cês deixem pra mim aí nos comentários. Marcos, vamos invadir essa pracinha? Vai, vai, vai. Não vai dar, né? Nossa, mano, cê vai... Vai invadir mesmo. Vai? O Mike, cê é louco. Morreu. 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 Meu Deus, morreu, viado. Meu Deus, eu deixei morrer. Não tô fazendo isso. Morreu de novo. Muita coisa pra... Morreu de novo, meu cabanete. Será que cê vai precisar? Oi, ai. Eduardo, vai de uma praça, mano. Cê tá maluco, Eduardo. Mano, você tá vendo, Eduardo? Culpa sua, isso aí. Culpa minha, nada. Cê que é doido. Vou vazar daqui, mano. Nossa, velho. Olha ali. Olha lá. Vou vazar daqui. Mano, vadi uma pracinha com a camionete. Galera, essa camionete aqui. Mano, eu precisava ter uma camionete, sabia? Ó, que louco, mano. O bagulho rampa tudo, mano. Não precisa nem parar. Entra aqui assim, ó. Aqui, eu não sei nem a casa de alguém aqui, será? Não, mano. É uma viela. Não sei. É uma viela? Mas é sem saída, sem saída. Ih, não vai dar certo não ainda. Aí, eu já engato aqui, ó. Isso aí, pronto. Eita, a garra aí, ó. Aí, foi. Nossa, velho, é forte, hein? Foi, foi, foi. O bagulho é forte demais, mano. Cê é louco. Galera, deixa aí pra mim nos comentários. Cês acham que eu deveria comprar uma camionete? Eita, velho. Mano, eu quero que vocês comentarem aí. E eu vou dar uma atenção aí nos comentários. Então, deixa pra mim nos comentários. Bom, me segue lá no Instagram, que eu tô postando muita coisa por lá. Se inscreve aqui no canal, que tem vídeo novo todo dia, meio dia e seis horas da tarde. E tô esperando o comentário de vocês e a respeito da camionete. Deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.